Pistilho dourado. Você quer aprender a fazer pistilho dourado e aproveitar essa técnica também e usar nas suas flores de EVA? Então assista esse vídeo que esse vídeo é para você. Se você não conhece o nosso canal, seja muito bem-vinda. E se você não me conhece, eu sou a professora Jace. Prazer em ter você na nossa aula. E se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho de notificações para receber todas as notificações dos nossos vídeos aí na sua casa. Deixa aquele like já para fortalecer o vídeo. Compartilhe para que as outras pessoas possam assistir nossa aula também. Se você tem curiosidade de saber como é a nossa escola online, a escola de artesanato, chama aqui no WhatsApp que nós estamos com promoção para vocês aqui do YouTube. E sem mais delongas, vamos para a aula. Bom gente, vamos de mais dicas, né? A aula de hoje foi uma aula que eu fiz. Por coincidência, eu recebi uma encomenda para preparar alguma coisa dourada para a cliente. E eu não tinha tinta dourada e quando eu procurei aqui na minha cidade onde eu moro, eu não achei. Então eu fiquei naquela de como preparar essa tinta para fazer o pestilho e as pétalas douradas. Então fui fazendo pesquisa e tal e cheguei a essa misturinha que eu vou ensinar para vocês. Espero que vocês gostem. Se vocês precisarem de fazer umas pétalas ou biscuit ou trabalhar com qualquer coisa que seja dourada ou prata, com essa dica vocês vão economizar muito. Porque para mim foi uma economia muito grande que eu fiz, pois a tinta aqui onde eu moro, não aqui onde eu moro, porque onde eu moro não tem, mas em Recife ela custou uma média de R$ 4,50 a R$ 5,00. Então não ficava viável eu comprar uma tinta para fazer um arranjo grande. Eu teria que gastar uma média de duas tintas e iria um valor aí grande, um lucro grande que eu poderia economizar. Então com essa técnica que eu vou mostrar aqui para vocês, eu economizei muito e espero também que vocês economizem. Então a princípio vocês vão precisar de um potinho, eu estou colocando aqui no pires, para poder fazer a mistura. Cola, gente, eu comprei essa cola porque onde eu aprendi era com ela. Mas eu fiz o teste com a cola de isopor, tá? A cola, isso aqui é a cola de isopor. Com a cola de isopor de outra marca também deu super certo, mais em conta do que aquela e deu ó, joinha. O que eu tive um probleminha foi na purpurina. Vocês vão precisar de purpurina, não é glitter, é purpurina para você fazer o dourado. Nota que aqui está aparecendo o mesmo tom, só que essa daqui, essa tem uns grãozinhos. Então quando eu fui dissolver ela, esses grãozinhos não dissolveram, então ficou como se fosse o efeito de areia. Eu não gostei. Já quando eu fui com essa daqui, ela é só o pózinho mesmo. Então essa daqui a mistura deu perfeita. Quando vocês forem comprar a sua purpurina, você se certifique se ela tem só o pózinho mesmo ou se ela tem grãozinhos. Esse aqui por não ser tão fininho, ele não deu muito certo. Já essa daqui por ser fininha, deu super certo. Aí aqui para fazer o pistilho, como eu vou fazer pistilho, eu vou precisar de arame e de biscuit. Mas também vou mostrar para vocês o efeito dessa tinta no EVA. Para começar a misturar, vocês vão precisar de álcool. Então vocês vão usar três ingredientes, álcool, a cola de isopor da sua marca preferência e a purpurina. Só esses três produtos vocês vão conseguir fazer aí a sua tinta dourada ou prata. Gente, se vocês tiverem a oportunidade de fazer, façam que vocês não vão se arrepender. Aqui eu vou pegar o álcool, aqui é um álcool de combustível, a cola e a purpurina. Primeiro eu vou tirar aqui essa tampinha para facilitar. Tirei ela. A mesma, você procura colocar a mesma medida de cola, a de álcool, tá? Primeiro, antes de você colocar a purpurina, mexa essa misturinha. Deixe ela bem uniforme, o álcool com a cola. Pronto, você certificou que ela está bem misturada, ó, o álcool com a cola. Aí sim você vai colocar a purpurina, tá? Então você coloque, gente, um pouquinho. Vai depender da quantidade que você fizer. Para essa quantidade que eu fiz, eu vou colocar meia colherzinha de purpurina, vai ser o suficiente. Se você colocar muita purpurina, ele já vai sair do dourado. Já vai ficar uma cor mais escura. E aqui eu vou misturar. Ó, misture bem. Pronto. E o resultado é esse aqui, ó. Olha que tinta belíssima. Vocês vão economizar muito fazendo isso. Com o trabalho que você vai utilizar o dourado. Eu estou fazendo aqui dourado, mas também vocês podem fazer prata. Vou pegar aqui o biscuit. Vou formar aqui para vocês verem. Uns miolinhos, né? Uns pestilhozinhos. Vou formar primeiro de bolinha. Só com o dedo aqui. O dedo e a palma da mão. Esse é o mais simples de fazer. O aramezinho com cola. O aramezinho já está com a pontinha com cola. Coloco aqui e... Esse aqui já é um pestilhozinho. Vou fazer um do formato de coxinha. Se você quer uma aula mais específica de pestilho, no final do vídeo eu vou deixar no encargo de final para vocês verem como é que a gente faz os nossos pestilhos. Gente, essa mistura dessa tinta, ela seca muito rápido. Aqui eu fiz uma coxinha. Só para dar uma demonstração para vocês. Passo cola novamente. Eu vou usar aqui a de isopor, porque é a que está mais próxima, mas... A cola branca também, para você colar o aramezinho aqui. Dá legal. Pronto. Eu já tenho aqui também alguns prontos, já que eu fiz para mostrar para vocês como trabalhar. O ideal é que você deixe o biscuit secar, tá? Eu não aconselho que você trabalhe com ele molhadinho, não. Mas como é só para me demonstrar para vocês, eu vou fazer essa demonstração. Mas você espere... O ideal é que você espere o pestilho secar. Aqui o meu pincel. Dou mais uma misturadazinha na tinta, ó. Ela fica bem líquida. Vou passar aqui no meu pestilho, ó. E olha. Vou mostrar aqui, gente. É porque vocês já sabem do nosso problema com a câmera, né? Mas olha. O pestilho branco e ele dourado. Eu vou colocar aqui... Deixa eu ver se eu escurecer um pouquinho aqui, aparece. Olha. Ele reflete na luz, ó. Que a minha câmera, ela não é tão boa, mas eu acho que dá para vocês terem noção. Ó. Olha ele refletindo na luz. Ele está todo dourado. Todo dourado. Vou colocar ele aqui para secar e vou fazer nos demais. Eu fiz um pestilhozinho aqui de bolinha, ó. Gente, esse efeito que ele dá, que essa tinta dá, não tem preço. Vocês vão amar. Faça um teste aí. Quando você puder, faça o teste. Você vai amar o resultado. Simplesmente amar. Amar o resultado. Vocês sabem aqui com a gente, a gente só passa a dica mesmo top para vocês, né? Gente, fica com brilho. A peça fica com brilho que não tem igual. Como eu falei, a tinta aqui mesmo, na cidade que eu moro, não tem. Não tem. Gente, parece dourado. Parece que ele foi banhado mesmo. É... Com algum produto, ó. Que deixou ele dourado. Isso aqui reflete tanto. É porque, infelizmente, gente, a nossa câmera não foca. Mas ele dá um brilho, um brilho que fica um espetáculo. Vou passar agora para vocês como é que vocês vão fazer no EVA. Olha que legal. Essa mistura também vocês podem usar no EVA. Vou fazer uma pétala aqui para vocês verem. Gente, essa dica que eu trouxe para vocês não é só para quem trabalha com flores ou com biscuit. Se você trabalha com artesanato, você pode utilizar essa tinta que ela dá um efeito legal. Ela dá um efeito na madeira. Ela dá um efeito no PVC. Ela dá um efeito... Só não aconselho vocês a usarem vidro. Porque como é uma cola de isopor, pode ser que ela crie uma película. Então, vidro eu não aconselho. Mas nas demais superfícies, faça um teste no papelão, no papel. Ela adere super legal. Ela fica bem bacana. Ela fica com efeito brilhoso. E o importante é você gastando pouquinho, né? Você tem uma economia muito grande e dá um efeito maravilhoso na sua peça. Eu peguei aqui o EVA. Já risquei a minha pétala. Vou passar com o pincel mesmo. Eu gosto de trabalhar com a buchinha, mas esse eu vou fazer com o pincel. Vou misturar aqui a tinta. Ela fica bem líquida. Ó. Vou passar aqui pra vocês verem. Vou passar aqui nas bordas. Gente, quanto mais purpurina você colocar, mais escuro vai ficar. Então, você vai colocando a dosagem aos poucos, tá? Na sua mistura. Quanto mais purpurina você colocar, mais escuro vai ficar. Tá bom? Então, vou esperar aqui secar a minha pétala. Olha, gente. Tá vendo aqui o brilho, ó? Olha o brilho que ela tá. Vou esperar ela secar. E assim que ela secar, eu volto pra mostrar pra vocês o efeito dela frisada. Bom, gente. A minha sanduicheira aqui tá aquecendo. Então, vamos para os pontos positivos dessa misturinha que a gente fez. Ela você pode colocar lá na maioria das superfícies que você trabalha com artesanato. A secagem dela é muito rápida. É muito rápida, gente. Realmente, é muito rápida. E em dia de sol aí é que você... Porque aqui, essa época que eu tô gravando esse vídeo, tá no inverno. Mas no verão, isso aqui seca muito rápido. Por quê? Por conta da mistura da cola de isopor com álcool. Isso facilita muito na secagem. Pra você guardar a validade dela, depois que você faz essa misturinha, ela tem a validade de até um ano. Então, você pode fazê-la. Não guarde assim aberta, como a minha tá aqui no Pires. Você guarde ela num recipientezinho de preferência de vidro. Uma embalagenzinha de vidro pequena. Se você quer fazer em quantidade pra você usar posterior, você tira o que você vai trabalhar e guarda num recipientezinho pequenininho de vidro. Isso vai ajudar muito aí vocês. Vai adiantar também no seu trabalho. A minha sanduicheira já está aquecida. Vou colocar a pétala aqui dentro com a tinta pra cima. Vou fechar pra aquecê-la por igual. Vou usar o frisador da folha do Pinheirinho. Isso aqui também vocês podem fazer quando for fazer trabalho sem frisador. Tá? Aqui a minha pétala aqueceu bem. Vou colocar aqui. E olha que espetáculo. Ó. Gente, o efeito metálico. Eu acho que dá pra vocês verem na questão da iluminação aqui de casa, ó. Estão vendo? O brilho. Podem fazer um efeito metálico sem você gastar muito. Um efeito de até tinta spray com pouca coisa. Numa economia muito grande que você vai fazer aí. Porque geralmente no final de ano, né? Natal, ano novo, a gente faz muito arranjos pra Natal. E esses pestilhozinhos aqui vai dar toda a diferença. Vocês vão ver. Façam o teste, ó. Ele já tá seco, ó. Tá vendo? É muito rápido. Muito rápido mesmo. E o efeito fica bacana, ó. Vou passar aqui na ponta do meu dedo. Não? Sai a tinta. O efeito aí bacana. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha de hoje. Foi uma aula prática, fácil, rápida pra vocês verem. Mas eu acredito que construtiva pra vocês. Fiz, aprovei, gostei. Se você quiser fazer, faça. Que eu aconselho que você faça. Você vai economizar bastante. E garanto que você vai gostar do resultado. Então, se você gostou, já deixa o like. Deixa um comentário aqui pra mim. O que é que você quer que eu traga mais ideia pra vocês. Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês. E até a próxima.